Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado de Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h57 da manhã da terça-feira, dia 20 do 8 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem o link para a lojinha também do canal. Lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal em várias localidades, desde a aba Comunidade do YouTube até o feed do Instagram. E eu começo com um disclaimer, que eu vou falar que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. Portanto, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume forte para segunda-feira, alguns ativos disparando mais forte, certo? Grupo Caso Bahia, Cogna, Pets, tudo casado ali com um preço muito defasado versus o que as operações vêm fazendo. Acontecimentos, a gente tem Minerva comprando uma operação fotovoltaica para abastecer algumas plantas, algumas fábricas. Estamos falando aqui de 20 milhões de reais, nada que chame vagamente a atenção, falando mais por curiosidade. Ambipar antecipando o pagamento de compromisso por aquisição de outras operações com ação em tesouraria. Vejo o movimento como positivo, está uma redução da alavancagem se aproveitando esse momento de preços mais altos no papel. A Raizen multada em 750 mil dólares por vendas irregulares de açúcar nos Estados Unidos. Aqui o dinheiro é peanuts, 750 mil dólares, não quer dizer nada, o que incomoda aí é o modus operandi, certo? Esse tipo de atitude, se isso fica confirmado e eu começo a ter esse tipo de forma de operar ali da operação, isso aí eventualmente pode vir a dar algum pepino mais forte. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Casos Bahia, Nelgrid, Zemp, Banco Pan. E dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nos seleções mais tarde no canal. Valeu galera, beijão!